Olá, bom dia! Recuperação da economia. Em oito meses, a arrecadação federal chega a quase 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Venda pública. Correios realizam leilão online de 61 mil itens esquecidos nas agências. E ainda, o governo lança pacote de ações para o fortalecimento da educação profissional e tecnológica. Sexta-feira, 24 de setembro de 2021, o Brasil Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A arrecadação federal atingiu quase 1 trilhão e 200 bilhões de reais de janeiro a agosto deste ano. Segundo a Receita Federal, o resultado revela a recuperação da economia. A arrecadação total dos impostos, contribuições e demais receitas federais no mês passado foi de 146 bilhões e 400 milhões de reais, um acréscimo de 7,25% em relação a agosto de 2020. No acumulado dos oito primeiros meses deste ano, a arrecadação foi de 1 trilhão e 199 bilhões de reais, uma alta de 23,53% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira e, segundo o Ministério da Economia, foi o melhor desempenho desde 2000 para o mês de agosto e para o período acumulado. Dos oito meses deste ano, os valores arrecadados em seis desses oito meses foram recordes para os respectivos meses, recordes mensais. E nos outros dois meses, em que não foi o maior, que foram os meses de janeiro e junho, nesses meses o resultado foi o segundo maior da série histórica. Os tributos que mais contribuíram para esse resultado no acumulado do ano foram o imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido, com um acréscimo de 38,17% em relação ao mesmo período do ano passado. A COFINS e o PIS-PASEP e a Receita Previdenciária também apresentaram destaques com aumento, respectivamente, de 29,76% e 12,95%. As evidências da recuperação da economia são bastante sólidas, como os números demonstram. E vêm se refletindo na arrecadação tributária todos os meses, seguidamente a um ano. A partir de 4 de outubro, transações feitas pelo PIX entre 8 da noite e 6 da manhã terão limite máximo de R$ 1.000. O valor poderá ser aumentado a pedido do cliente, desde que seja feito com 24 horas de antecedência. Segundo o Banco Central, o principal motivo da mudança é a prevenção de fraudes. Os Correios vão realizar o leilão de 61 mil itens que não foram entregues aos destinatários ou devolvidos ao serviço de transporte. Qualquer pessoa pode participar da venda pública desses objetos, que é feita de maneira online. Na lista de produtos leiloados estão itens pessoais, como camisetas e sapatos, além de objetos para casa e escritório. São pneus de carro, capacetes, brinquedos e aqueles mais desejados, os eletrônicos, como celulares, computadores e videogames. Ao todo, são 61 mil itens que não foram entregues aos destinatários ou devolvidos ao serviço de transporte de encomendas. Os lances desses objetos vão de R$ 1.300 a R$ 85 mil. Nosso certame será realizado mediante o uso da ferramenta do Banco do Brasil, licitações E, no formato eletrônico, onde qualquer cidadão, pessoa física ou jurídica podem participar, desde que tenham acesso ao sistema. Para participar, é preciso fazer um cadastro gratuito na plataforma E do Banco do Brasil. É por esta ferramenta que serão feitos os lances e as disputas, tudo online. Serão ofertados 10 lotes, onde são indivisíveis. Então, a pessoa que der lance para um lote é o lote todo. Não serão aceitos lances para itens específicos dentro de cada lote. O leilão dos Correios será na próxima segunda-feira, dia 27. Para flexibilizar e simplificar a comercialização de combustíveis no país, o governo federal eliminou intermediários na distribuição de etanol e quebrou o monopólio de uma única empresa do setor do petróleo nos postos. Vamos conferir as mudanças na reportagem de Jéssica Gonçalves. Reduzir o preço dos combustíveis e aumentar a competitividade no setor. Esses são os objetivos da medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que permite que os postos comprem etanol direto das usinas. Com a autorização, os postos podem adquirir etanol hidratado diretamente do produtor ou importador e comercializar o produto sem precisar passar pelas distribuidoras. Espera-se maior competição no setor e a ampliação da concorrência, com potencial redução de preços para o consumidor, refletindo-se em benefícios para a população brasileira. A medida provisória também acaba com a tutela à bandeira. Agora, os postos que exibem determinadas marcas, chamados bandeirados, vão poder vender combustíveis de outros fornecedores, desde que sinalizem adequadamente ao consumidor. O dono deste posto de combustível, localizado na área central de Brasília, fala sobre as vantagens da medida. O que foi importante é que ela retira a Agência Nacional do Pretório do processo da tutela de bandeira e fica somente para que nós resolvamos bilateralmente o distribuidor juntamente com o nosso contrato. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi reconduzido ao cargo. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia por meio de videoconferência do Palácio da Alvorada e assinou a posse do Procurador, que havia sido aprovada pelo Senado Federal no mês passado. Augusto Aras já cumpriu dois anos à frente do órgão máximo do Ministério Público Federal e agora terá mais dois anos no comando da PGR. Chancelaram a nossa presença hoje aqui nessa sala de posse da recondução que nós temos buscado agir para que a Constituição seja senhora das nossas condutas permanentemente. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos promove a Semana de Valorização da Vida em Prevenção ao Suicídio e a Automutilação. Para conscientizar crianças e adolescentes sobre o tema, escolas têm desenvolvido uma série de ações. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina organizam nacionalmente o Setembro Amarelo, um mês dedicado à prevenção ao suicídio e automutilação. Quando se trata de crianças e adolescentes, a gente percebe que uma série de fatores têm contribuído para o aumento da vulnerabilização desse público. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil registra todos os anos 12 mil suicídios. Uma a cada 100 mortes em todo o mundo. O suicídio é responsável por mais mortes todos os anos do que o HIV, o câncer de mama e o homicídio. Para conscientizar os mais jovens, essa escola do Distrito Federal realizou palestras sobre a valorização da vida. Essas atividades são importantes porque a escola acaba sendo uma mediadora entre o aluno e a família. Por vezes, os pais, alguns pais, nem sabem pelo que o aluno está passando. E esse aluno tem a liberdade maior de estar conversando com a psicóloga da escola, até mesmo com o professor. Crianças e adolescentes também podem contar com a família. É necessário estar atento e, em qualquer sinal, procurar ajuda profissional. Se ele está falando em sumir, quero sumir, quero desaparecer, não leve na brincadeira. Um psicólogo, leve ao médico, converse com ele. O próprio fato dele se expressar já é terapêutico. Então, não pense, ah, isso é normal, ah, é uma fase ou é uma tristeza. É uma questão muito mais ampla, que envolve questões emocionais, sociais, toda a questão de desemprego, faixa etária, tudo isso influencia. E o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disponibilizou mais uma ferramenta para monitoramento dos serviços públicos. O painel de qualidade de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos irá avaliar o trabalho desenvolvido nos canais Disque 100 e Ligue 180 para toda a população, além de fornecer informações importantes para os órgãos de controle. Momento Saúde O Ministério da Saúde começou a distribuir aos Estados e Distrito Federal 5 milhões de doses contra a Covid-19. A maior parte é da Pfizer para imunizar adolescentes com deficiência permanente, com morbidades e jovens grávidas ou lactantes. A remessa também será destinada para a aplicação da terceira dose em idosos acima de 70 anos e pessoas imunossuprimidas e para a segunda dose na população em geral. Vamos ver então como está a vacinação pelo Brasil, aqui no telão, vamos lá. De acordo com dados do Ministério da Saúde, foram distribuídas 287 milhões 957 mil 775 doses de vacina. As doses aplicadas somam mais de 229 milhões 179 mil 603. 143 milhões 925 mil 485 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única é de 85 milhões 254 mil 118. Em comemoração aos 112 anos da educação profissional no Brasil, o Ministério da Educação lançou 14 medidas para fortalecer o ensino profissionalizante e tecnológico dentro do programa Novos Caminhos. Cauã é estudante no terceiro ano do curso técnico em agropecuária do Campus Machado, no sul de Minas Gerais. Entre as culturas estudadas está o café, desde o plantio, passando pela qualificação até a degustação da bebida. Aprendizado valioso para Cauã no mercado de trabalho. Estou caminhando agora nesse processo, ganhando muito conhecimento, agregar muito para o meu futuro também e eu acho que o mercado do café não está muito carente não. O programa Novos Caminhos foi criado há dois anos para fortalecer o vínculo entre educação e trabalho, visando capacitar os estudantes em profissões com demanda no mercado e assim dar oportunidade de crescimento e de uma vida melhor ao jovem brasileiro. Essa estudante do curso de Aquicultura Ornamental do Instituto Profissionalizante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte diz que o seu curso está em alta neste momento, o que levou à criação do primeiro truck de peixes no país. A gente montou um caminhãozinho com toda a estrutura que a gente aprendeu na faculdade, a criar peixes, estudos e a gente agora está comercializando. Formar profissionais na plantação de grãos, cultivo de peixes, abelhas e na extração de mel, de olho no crescimento do agronegócio e ainda capacitar técnicos na área de tecnologia, com grande carência de mão de obra especializada, são alguns exemplos de formação profissionalizante. E o trabalho desenvolvido nos 38 institutos federais de ensino técnico e profissionalizante espalhados pelo Brasil foi destacado pelo ministro Milton Ribeiro, que participou do programa de rádio A Voz do Brasil. Esses 38 institutos federais que hoje existem no Brasil, que o Brasil não conhece, eles se, na verdade, eles se subdividem em 670 campi. Eu vou repetir esse número, 670. Você vai num lugar desse e você fica maravilhado. Você vê os meninos se dedicando a alguns lugares até, eles moram ali dentro. Vem de lugares longínquos e moram, são fazendas, eles moram ali, ali eles preparam alimento, ali eles têm o contato, a aula teórica e prática, por exemplo, no caso de pecuária, no caso também de agronomia, tudo na área técnica. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui na TV Brasil. Um ótimo fim de semana, até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.